Em meio a pouca eficácia da diplomacia internacional, o conflito entre Israel e os palestinos se intensificou em Gaza, principalmente depois da ofensiva terrestre israelense sobre o território dos palestinos. O número de mortos entre os palestinos chega a 550, muitos deles civis e em meio a esses, várias crianças. Do lado israelense, já são 25 mortos, um número que se acelerou depois da marcha sobre o território, até agora dominado pelo grupo radical palestino Hamas. Foguetes lançados de Gaza pelo grupo radical Hamas, tem colocado em risco os cidadãos que vivem no sul do país. Em resposta, o exército israelense lançou um grande ataque militar contra o grupo radical. Até agora, as tentativas de um cessar fogo têm sido infrutíferas. Ninguém sabe se o esforço do presidente Barack Obama, que enviou ao Egito seu secretário de Estado, John Kerry, pode resultar em algum tipo de trégua. Até agora, Ismail Hani, líder do grupo Hamas, diz que nenhuma trégua será aceita enquanto o grupo estiver sob ataque.